Música Estamos salvos e estamos vivos Agora não temos mais nada a perder Nós nos tornamos imortais Nós temos o alimento dos deuses O alto das montanhas não tem mais segredo para a gente Descalços, caminhamos sob o fogo Podem até rir na nossa cara Nós temos o alimento dos deuses Música